Olá inscritos do canal, seja bem-vindo, eu sou o Leno e agora vamos falar de Sul-Americana. O Atlético Paranense passou de fase ao derrotar o Cerro Portinho do Paraguai e agora avança na Copa Sul-Americana. Debate Esportivo, analisa o jogo, créditos ao Redação Esporte TV, vamos ao vídeo. Vamos deixar para quem sabe, vamos assistir quem sabe hoje a uma da tarde no Esporte TV 2. Vamos voltar agora a falar de futebol sul-americana porque o Atlético Paranense conseguiu se classificar em cima do Cerro Portinho para as oitavas da Sul-Americana, um resultado muito importante para o Furacão com o Gozo Mastriani do Coelho. O Atlético precisava dessa classificação até para dar um novo ânimo aí que começa essa nova etapa com o Varini, precisando de bons resultados, precisando performar melhor e conseguiu essa boa classificação. Vamos fazer conexão então com Curitiba. O Flávio Darim está com a gente ao vivo, entra agora no Redação. Bom dia para você Flávio, traz para a gente as informações do jogo. Oi Jéssica, Chales e Nata, bom dia para vocês. O Atlético classificado com uma pontinha a mais de sofrimento do que precisava. O Atlético teve um jogador expulso, jogou boa parte do segundo tempo com um a menos, sofreu uma pressão do Cerro. Mas o Atlético está sim garantido nas oitavas de final da Sul-Americana, vai enfrentar agora o oitavas de final da Sul-Americana, vai enfrentar agora o Belgrano de Córdoba na Argentina, confirmando esse DNA do time para as competições internacionais. O primeiro gol saiu logo no começo. Antes dos três minutos, o Coelho fez essa boa jogada pela direita, cruzou na medida para o Mastriani. Décimo oitavo gol do Mastriani na história da Sul-Americana, ele está a um de igualar o Barcos, aquele Barcos que jogou no Palmeiras, no Grêmio e em vários times, que tem 19 gols, é o artilheiro histórico da Copa Sul-Americana. Depois do gol, se esperava que o placar fosse um pouco mais elástico, que o Atlético criasse muitas chances de gol. Não foi bem assim que aconteceu, o jogo caiu um pouco de ritmo, o Cerro aos poucos, tímido, foi indo atrás do resultado. Foi um Atlético diferente. Aí a gente vai ver o segundo gol, a zaga do Cerro corta parcialmente, o Coelho mata no peito. O debate de primeiro, o goleiro Alexis Martins aceitou. Uma falha aí do goleiro do Cerro, o Coelho, que era um jogador criticado por não fazer gols na temporada passada. Ficou mais de um ano sem fazer gols, tirou esse jejum nesse ano e agora volta a marcar. O Coelho foi um jogador importantíssimo ontem, porque o Atlético atuou com três zagueiros. Então o Varini colocando um pouco mais do seu dedo, da sua ideia de jogo nesse time do Atlético, aí é o desconto do Cerro. Gol do Fernando Fernandes, o Atlético teve o Bruno Zappelli expulso aos 21 minutos do segundo tempo e esse gol saiu aos 23 minutos do segundo tempo. Então você pensa, o Atlético com um a menos, o Cerro consegue descontar jogando por um gol para ir para os pênaltis, vai ser pressão até o fim. O Cerro fez de fato uma bafa no Atlético, mas lá na reta final o Cerro também teve um jogador expulso, ficou 10 contra 10, então o Atlético conseguiu segurar o resultado. Estava falando do dedo do Varini, ele colocou três zagueiros nesse jogo e contou muito com o apoio, com a recomposição do Coelho pelo lado direito e do Canóbio pelo lado esquerdo. Hora sem a bola, o Eric também fazia uma função de lateral, sem a bola, o Eric fazia uma função de apoio ali pelo lado direito. Mas o Atlético sim encontrou variações de jogo com esse esquema proposto pelo Varini na coletiva. Ele falou que está sendo muito difícil tentar entender o jeito que ele gosta que o Bragantino jogue, porque é jogo 4 de domingo. O Varini estreou contra o Ipiranga pela Copa do Brasil já em um jogo eliminatório. Daí já foi para o Paraguai para fazer esse jogo de ida contra o Cerro, mais um confronto de mata-mata. Aí ele teve esse jogo contra o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro e foi o único jogo de pontos corridos que ele teve. Ele conseguiu dar uma poupada em alguns jogadores e ontem ele voltou a ter um jogo eliminatório. Passando então para as oitavas de final, o adversário do Atlético vai ser o Belgrano de Córdoba. O Atlético joga agora contra o Cuiabá pelo Campeonato Brasileiro. E na semana que vem já tem mata-mata de volta para o Varini. O furacão enfrenta o Bragantino pela Copa do Brasil. Pois é, uma sequência complicada de um Atlético que corre contra o tempo para se restabelecer, se recuperar. Depois da saída do Cuca, o time sentiu demais e agora tenta se recuperar, né Charles? Sim, foi uma partida interessante de fato. O Atlético quase teve que resolver sua classificação para as oitavas nos pênaltis. Isso não aconteceu, mas quase, porque o Serro Porteira reagiu logo depois da expulsão, marcou o gol e pressionou o Atlético até quando aconteceu a expulsão do jogador do Serro Porteira. Me foge o nome agora e aí a partida ficou mais equilibrada. Mas duas perguntas, na verdade, Flávio. O Varini, de onde veio a ideia de contratar esse jovem treinador uruguaio? Como chegou essa ideia, esse nome no Atlético? Olha, Charles, aqui no Atlético as decisões passam por uma pessoa, que se chama Mário Celso Petralha. Então o Atlético tinha saído desse perfil de contratar jovens treinadores, de ter uma ideia de jogo que servisse tanto para o futebol profissional quanto para as categorias de base. O Atlético teve medalhões como técnico nos últimos tempos, o Filipão, o próprio Cuca. E o Cuca estava indo para as coletivas sempre reclamando que ele não tinha tantas peças, antes que o elenco era curto. Então ele foi buscar o Petralha. Foi um nome que o próprio Mário Celso Petralha foi atrás. O Varini tem 32 anos, ele é o treinador mais jovem da história da Série A, se a gente for contabilizar os pontos. E ele estava lá no Defensor do Uruguai, um treinador que era da comissão técnica do Paulo Pesolano, na época que o Pesolano veio para o Cruzeiro. Eles seguiram juntos para o Valladolid na Espanha. Aí o Varini teve essa proposta do Defensor do Uruguai, veio para o Futebol Uruguai, conseguiu o título de uma Copa Uruguai, deixou o Defensor muito bem no Campeonato Uruguai. E aí o Atlético foi atrás desse jovem treinador, um treinador que tem tudo a ver com o Atlético por esse perfil de pensar um pouco fora da caixa, de trazer um nome claro, mais barato. A realidade do Futebol Uruguai não se compara com a do Futebol Brasileiro. E a gente sabe que o mercado de técnico está muito inflacionado. Então o Atlético também pensa muito no bolso, em gastar pouco e tentar pensar fora da caixa. O Varini não teve muito tempo de colocar suas ideias. Ontem foi a primeira vez que a gente viu o dedo do treinador. Ele tentar fazer uma coisa diferente, um esquema com três zagueiros, contando muito com essa recomposição dos atacantes de beirada. Então um treinador muito promissor. A torcida do Atlético tem gostado desse começo do Varini. Pois é, deixa eu agradecer agora a participação do Flávio aqui no Redação. Vamos passar pelos gols de outra partida da Sul-Americana. O Cuiabá foi eliminado em casa pelo Palestino do Chile. O 2x1. A gente vai vendo aí as imagens do jogo. O Cuiabá que está fora da Sul-Americana. O primeiro jogo tinha sido 1x1. Uma pena, né? Uma pena, né? O Cuiabá que tem feito... Olha, foi um jogo muito bom, viu? Diria que foi um jogo mais legal de assistir do que Corinthians e Grêmio, viu? Também não era tão difícil assim dizer, mas... Segundo tempo de Corinthians e Grêmio até que foi ok. É, exatamente. Está certo. Mas o Palestino fez uma excelente partida, assim. Não é que o Cuiabá não se aplicou e não tentou, assim. Mas o Palestino foi um adversário dificílimo, assim. Surpreendente. Jogou com muita tranquilidade na Arena Pantanal, assim. E levou à classificação, assim. Se você assistir nas redes sociais, resolve os melhores momentos, você vai ver um jogo muito bom. Tem muito mais chances de gol do que muitos jogos que a gente já comentou aqui. E o Cuiabá tem uma coisa curiosa sobre não conseguir ganhar em casa, né? É uma temporada muito difícil para o Cuiabá, em jogos dentro de casa, no Campeonato Brasileiro. Está sofrendo com isso. E acho que na competição internacional, quando você pensa assim, poxa, vou decidir a vaga em casa. Seria a melhor notícia para qualquer clube. Mas para o Cuiabá está sendo terrível jogar em casa nessa temporada. Não está conseguindo conquistar os pontos. Acho que é um time que oscila demais. Eu participei de alguns jogos do Cuiabá no Campeonato Brasileiro. E dois jogos, inclusive, que foram na Arena Pantanal, contra o Botafogo e contra o Fluminense. E é um time que, quando está melhor na partida, ele nunca aproveita esse momento para fazer o gol. Então, ele está melhor, ele está mais intenso, ele está forte na marcação, ele criou algumas oportunidades, mas ele acaba não abrindo o placar. E aí, o outro time reage e o Cuiabá não consegue voltar para a partida. Ainda que tenha Isidro Pita, né? Exatamente. Que é um atleta que tem se destacado muito. Que, normalmente, é a grande válvula de escape. Porque ele, ou quando o Cuiabá não consegue sair jogando por uma pressão do adversário, ele é o alvo da bola longa para conseguir ganhar dos zagueiros, ganhar as disputas. Ele gera muito jogo, ele dá passe para gols dos seus companheiros, que muitas vezes perdem. O Cleisson perdeu um contra o Botafogo e foi impressionante. Mas é isso. Eu acho que o Cuiabá, inclusive, para pensar em Campeonato Brasileiro, que acho que é o grande objetivo do Cuiabá, se manter na Série A, não correr risco de cair, é importante conquistar pontos em casa. Ele precisa reagir dentro de casa urgentemente, porque uma campanha muito ruim em casa é muito difícil você resistir ali na Série A. É. Bastante complicado aí que o Cuiabá... Uma pena ter saído da Sul-Americana. Que já está fora do... Já está fora da Copa do Brasil. Foi eliminado pelo Goiás. Não foi isso? Vamos conferir, vamos buscar, mas sem dúvida é um resultado que atrapalha, porque o Cuiabá é um time que tem aparecido no Brasileirão tirando pontos de equipes grandes. Exatamente. E normalmente fora de casa, né? Por exemplo, venceu o São Paulo fora de casa, no Morumbi, Morumbis, né? Agora, ele tem conquistado pontos mais fora de casa contra o Flamengo. Lembra que foi um jogo em Brasília, se eu não me engano? Maracanã, ou foi no Maracanã? Isso foi durante a Copa América, o jogo contra o Flamengo. Foi um empate. Ele conquista pontos que até você... Maracanã. Maracanã, isso. Foi durante a Copa América. Então, às vezes, o Cuiabá consegue dificultar mais para adversários fortes fora de casa do que nos seus domínios. O Cuiabá tinha sido eliminado da Copa Verde, na semifinal, para o Vila Nova, e na Copa do Brasil para o Goiás. Para o Goiás. Na terceira fase. São competições importantes para trazer renda, né? Sul-Americana, a Copa do Brasil. E agora ele está focado só no Campeonato Brasileiro. É. Talvez agora. Performance. É. Pode ser, né? Para melhorar, né? É focar no Campeonato Brasileiro. É verdade. Infelizmente, o Cuiabá perdeu em casa para o Palestino, está fora da Sul-Americana, e o Atlético Paranense está respirando Sul-Americana e avançou. Deixe seu joinha, seu like e até o próximo vídeo. Tá bom.